Música Muito ruim isso cara, se liga ai Stepan, não sai de casa não cara, fica ligado ai E o medo que dá cara, tu não sabe se vir em coisa, você vai melhorar, você não vai Muito ruim isso cara, se liga ai Stepan, não sai de casa não cara, fica ligado ai E o medo que dá cara, tu não sabe se vir em coisa, você vai melhorar, você não vai Obrigado.